Bom pra frente. Senhores usuários, boa tarde. Este trem tem como destino a estação Trás. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. A CPTM informa, os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. A CIDADE NO BRASIL Estação Guarulhos Secado Desembarque pelo lado direito do trem. Senhores usuários, boa noite. Este trem tem como destino a estação Trás. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. A CIDADE NO BRASIL A CPTM informa, abuso sexual é crime. Se for vítima, avise o empregado da CPTM. Se vir algo, seja testemunha contra este delito. A CIDADE NO BRASIL 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 Se for material A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Te cidadou A gente tem um pouco de ideia, mas também faz um pouco. Eu tô brincando com uma seca. Olha, olha. Olha. Olha, 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 olha. Olha a aqui. Olha, olha. Olha. S. S. Acesse o nosso site www.mesmerism.br www.mesmerism.br Acesse o nosso site 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 www.mesmerism.br Estação, Engenheiro no ar Acesso a Lina 12, Salfira, na CPBM Desembarque pelo lado direito do trem Ao desembarcar, cuidado com o vão Vem com o trem e a plataforma Olha, uma jogada Oito, nove mil e oito Esse aí ficou umas duas semanas Tem outro lado A carne de boche É que, sabe, é que o O banheiro tinha muito Sério 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 Quando eu falo que é sério O banheiro Já vai descer, já vai deslizando com o bafo A CPBM informa Perdi as bolas e o comércio ambulante São práticas ilegais Não incentive essas ações A cerveja É, 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 é É, é É É É É É É É Obrigado. 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 Ai, meu Deus. Utilizar o que vai lá é o que vai lá. É tipo, vai lá. Tem a coisa. Eu não sei. 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 É aqui, senhor. É aqui, senhor. Ah. Isso. Isso. Isso aí. Olha, vamos ver só aqui. Isso aqui. Não dá pra lá. Isso. 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 Atenção Estação Estação Tatuapé Acesso às linhas 11 Coral e 12 Safira, da CPTM. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Estação 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 O que é isso? 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 O que é isso?